Caça, briga, doa e adora Passa raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Mas o que quer e o que não quer de mim já tem assunto nada a ver Você quer me provocar, quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar, mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje você vai sentir na pele o que é que passa raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje arranca a telha Quando você for virar o olho eu vou parar pra quê? Só pra castigar Vou ter que descontar Eita! AWS mais uma vez! Até em assunto nada a ver Você quer me provocar, quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Sabe aonde? Daquilo que você mais gosta Hoje você vai sentir na pele o que é que passa raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje arranca a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Só pra castigar Sucesso